Serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado através de uma ligação feita ao telefone 192 informando que uma mulher havia sido vítima de um disparo de arma de fogo, uma tentativa de homicídio que acabou sendo registrada exatamente aqui no anel viário Conrado Sales Brito em mediações do residencial Lúcia Marge. Olha gente, a viatura do SAMU acabou de levar a vítima que estava caída aqui neste local aqui. Olha, a moto que ela estava conduzindo é esta moto que a gente encontra aqui. Uma moto bis, uma moto de cor vermelha, inclusive o capacete da vítima foi colocado ali no guidão da motocicleta. Uma toalha provavelmente usada para auxiliar esta vítima antes da chegada do SAMU aqui no local acabou também sendo deixada ali. E aqui no asfalto a gente encontra uma mancha de combustível da moto que acabou respingando aqui. E aqui gente, olha, pingos de sangue, manchas de sangue, gases, paradrapo, material que o SAMU utilizou para prestar o atendimento médico a esta vítima até que ela pudesse ser transportada daqui com a maior urgência possível para poder dar entrada em uma unidade hospitalar. Pessoas que passavam por aqui na hora que a tentativa de homicídio acabou acontecendo e praticamente testemunharam tudo imediatamente ligaram no 190 da polícia militar comunicando o fato e também no telefone 192 do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU mandando para cá a unidade avançada, a equipe que vem com o médico a bordo na viatura já preparando então o primeiro atendimento médico a esta vítima que foi encaminhada agora até o hospital regional e o caso registrado pela polícia. De acordo com as informações, a bala entrou aqui nesta parte lateral do capacete atingindo a face da vítima e praticamente transfixando a face dela. A polícia militar continua as suas diligências. A única informação que a gente encontra aqui é que ela vinha sendo seguida pelo atirador. Ela vinha na sua motocicleta no sentido residencial, Lúcia Marge, vindo nesta direção. O atirador vinha em uma outra motocicleta atrás, quando ela conseguiu diminuir a velocidade para passar no quebra-mola foi o momento que ele teve, se aproximou, ela estava em cima da moto aqui e ele se aproximou do lado esquerdo, quando fez o tiro que entrou aqui pela parte lateral do capacete, entrando na face e atravessando a face da vítima que foi socorrida pelo SAMU. A polícia militar continua diligências por toda esta região da cidade na tentativa de prender o autor do crime.